Coração, já punho, soltamos o punho e dedo, já começa a punir tudo, é mesmo? Tá assim, já inspira, segura e com força fecha mão, com força, segura e solta, inspira, segura, força e solta, inspira, segura e solta. Esse mal é muito relacionado com o cérebro, tem que fazer esse exercício para o mal não perder força todo dia, para esse cérebro não ficar degenerado, prevenir, ok? Agora, um pouco dedos de perro, para o outro lado, e agora, assim, inspira, subi, já la desce, já subi, já la desce, descira, subi, já la desce, já, agora, pescosa, redondo, 1, 2, 3, outro lado, 1, 2, 3, já, ombro, respira, solta, respira, solta, respira, solta, respira, solta, já, já, redondo, assim, outro lado, já, contrário, 2, assim, cérebro, venha, do outro lado, você está sendo convocado, brinca, quem conseguiu, tudo conseguiu, ninguém conseguiu, diga aí, ó, como tu não, senão, não sei. Esses versos e solta, né? É. É. Não pode pensar muito, se pensar não faz. É, eu também. Ele disse que tem alguém. Pensou, parou. É. Não pode pensar. Já, soltamos esse vertebral, um pouco redondo. Vamos sentar um pouco para acalmar, sentamos para acalmar, sentar no chão é muito bom para acalmar, quando o nosso nádega está no chão e a perna está no chão, o que é bom é assim, tudo está no chão, perna total, cento a cento, e essa perna guardando esse significado é para guardar energia, essa é dispersando, quando a gente fica assim, o cérebro a gente fica mais focado, mal também, quando a gente junto assim, muito focado. O Cristo tem uma almofada aqui, o Cristo tem uma almofada aqui, o Cristo tem uma almofada aqui, você quer a cadeira, não? Não, eu não quero a cadeira. Como abrir esse, como chama, brilho? Todo dia você na casa, faz essa postura, né? Isso. E inspira, exala, quando exala você descer, tenta, daí aqui abrir, daí tenta descer para o chão mais. E essa postura, você pode fazer respiração pela barriga, concentrar na barriga e respirar. Então, quando você foca na barriga, ali barriga, ele tem energia, ele flui nesse canal, onde você está esticando, e todo dia você faz assim, ele abre, a articulação abre mais e mais, entendeu? Uma vez, você faz assim, você pode machucar aqui. Respiração, diafragma, né? Para baixo, mas para frente? Respiração é assim, que inspira e ele guarda aqui. Mas não pula para baixo, né? Assoalha o pé, o barriga, né? Ele sai um pouco. Inspira, sai um pouco. Isso. Isso. Entra. Subir. Isso. Agora, agora, não faça isso, ok? Na casa. Essa é a casa, ok? Isso hoje é a casa. Agora é... Chikong. A gente vai falar mantra para acalma a energia. O primeiro mantra é A. Inspira. A. 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 Inspira. A. 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 A próxima mantra é UM Inspira UM Inspira UM 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 Uma respiração parecida com isso, que chama respiração de abeia, sabe abeia? Ele tem esse som de zzzzzzzzz, né? eles falaram assim, hummm, que são, hummm, então humm, que são, hummm, que são, hummm, que são, hummm a longa tempo respiração com longa tempo né nosso nervo tudo fica arrumado organizado tudo liberado de ansiedade a Ayurveda também faz isso né tem tem sim yoga yoga é a Ayurveda então quando é ansiedade isala longo isala longo a calma sempre por exemplo e não conseguir dormir também depende de altura de som de nota melhor baixo mais grave mais baixo 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 é mais caída né tá como tá sentindo agora tá como tá sentindo tá vamos então ficar bem quando você acordar de manhã você melhor faz isso inspira segura estica olha em cima um pouco e sube um pouco e já desce 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 inspirando subindo segura estica e já desce segura mais uma vez segura estica a sustância em cima subindo acelando descendo inspirando subindo segura subindo e já desce izquierda respirando 温 facility marchando descendo respirando subindo meio ansiedade sobre é 反 situação Segura e já desce. Essa prática envia energia para cima, para a cabeça, para a perna, para tudo do lugar. Então, vamos fazer quando acordado de manhã. Ótimo. Eu tenho demorado a acordar. Acordo, mas fico com a cabeça. É bom fazer, então. Você também? Fazer? Não, ficar na cabeça, ficar na corda? Como estou trabalhando à noite, então, durmo de manhã. O horário está meio... pode ser regulado. É igual ao acordado, né? Isso, é. Mas... Sim, sim, também fica... mas depois fica muito... Não de demorar para acordar, mas fica muito agitado. Muito agitado. Agora, inspiração pela barriga. Um pouco assim. Inspira... Guardando a barriga. Barriga inferior. Segura três segundos. Exala... Exala... Voltando. Quando exala um pouco a perna, assim. Quando inspira, guarda um pouco assim. Pode fazer um pouco mais grande, assim. Assim. Não tem problema. Tá. De novo. Inspira, segura. Quando segura, bom você dar um pouco de força na barriga. Para ele sair um pouco. Um pouco. Ok? Ok. Inspira. Segura. Exala... Inspira. Segura. Exala... Segura. Essa prática é bom para ficar, energizar corpo, mente. Energizar. Fica mais forte. Quando você começa a trabalhar, quando você faz alguma coisa importante, você faz essa... Três, cinco vezes, você vai ter uma vontade de fazer. Antes não tive vontade, mas agora... Vontade. Sentimento. Ok? Tá. Próxima. Inspira. Segura. Tem que esticar, certo? E olha isso dele. E olha isso dele. Pisa na porta. Inspira. Segura. Tinha na porta. Você só tem que olhar para a gente. Espera, segura. Tem que olhar esse dedo, esse dedo é passando o intestino grosso, canal. Então quando você fica dessa maneira, ele estimula esse canal do intestino grosso. E esse intestino grosso é muito importante que controla nossa energia e sangue. E esse também conectado com o pulmão. O pulmão é aqui, né? Vocês dois. Então você tem que, assim, esticar para cima e olhar para esticar esse canal. Mais uma vez com essa técnica. Espera. Olha. Espera. Espera. Segura. Espera. Segura. Olha atrás. Cuidado. Espera. Segura. Segura. Cuidado. Espera. Segura. Espera. Segura. Conseguiu fazer? Mais ou menos Assim melhor, né? Cada um está fazendo Segura E o palma de mão Como é que fica? Estica, leve, como é que fica? Palma de mão Leve? Leve, tá? Exhala Inspira, segura Assim Exhala Conseguiu? Fácil Agora é mais fácil Tá? Inspira, subi Segura Descendo Inspira Descendo Inspira, subi Segura Descendo 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 Segura Descendo 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 En Da Descendo 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 Inhalando. Inspirando, subindo. Segura. Inhalando. Inhalando. O que estou sentindo? Eu fico tonta com essa para trás. Tem que ter cuidado. Pode cair quando é assim. É isso. Pode cair. Por isso me chamou na mesa. É, é. Essa tontura, melhor não passo a menos assim. Não, não muito assim. Ok? Agora assim. Inspira, subindo. Esquerda. Inhalando, desce. Direito. Inspira, subindo. Direito, desce. Inspira, subindo. Inhalando, desce. Outro lado. Inspira, subindo. Inhalando, desce. Inspira, subindo. Inhalando, desce. Inspira, subindo. Inhalando, desce. Tá. A perna fica esticada. Mais assim. Oi? A perna fica esticada. Esticada, tá. Conseguiu fazer tudo? Aham. Agora assim. Inspira. Segura. Olha lá. Inhala. Curta. Outro lado. Inspira. Segura. Olha lá. Inhala. Insira. Segura. Cora. Inhala. Olha lá. Inhala. Inspira. Segura. Seu lumbar, todo mundo lumbar é um pouco tortado, sabe? Então um lugar, esquerdo o ojirit, um lugar é difícil fazer e outro lado é fácil fazer. Então, recomendo que você faça sentido difícil uma vez mais do que o lado fácil. E quando acabar, sempre acabar com o lado difícil. Agora sentiu onde é o seu lado difícil? Sim. Achou? Não achou? Então agora você vai fazer o lado difícil só uma vez. Agora, ok? Ah, espera aí. É esse lado que dói. Então, assim? Não, não. Quando você fazia esquerdo direito, tiver diferente sensação. É, esse lado é o que não faz bem. É, senta. Lugar difícil a fazer. Faz mais uma vez. Mais uma vez, ultimamente. Tá. Então sempre acabar com o lado difícil é melhor para equilibrar. Ok? Tá. Agora, assim. Ah, nosso corpo, de perna até cabeça, tem consciência, cada corpo, cada parte do corpo tem consciência deles. Para ser saúde, temos que cooperar com eles. O que significa? Nosso corpo tem várias consciências. Não é só um, você. A gente é muito fácil pensar que eu sou uma pessoa. Por exemplo, dentro de você tem o coração. Tem jeito dele, entendeu? O estomago tem jeito dele. Ele tem maneira dele. Cada, trabalha cada a cada. Por exemplo, você não consegue falar com ele, né? Com o estomago. Olá, estomago. Como está? Por que não consegue? Essa é sua. Por que não consegue? Porque é outro mundo. É outra consciência. Cada. Então, para manter saúde, tem que eles seguir você. Como você é dona de corpo, orgões tem que seguir você, entendeu? Então, a gente vai fazer assim. Um pouco assim. Bater. Com amor. Bater com amor. Para comunicar com eles, entendeu? Assim. Para eles, você entendeu? E você é cagado na amor. Para eles. É verdade. Para dar e abordo. Só ali tá. Às quase. Aqui. Assim. Aqui. Sentido horário, né? Aham. Sentido horário. Meus orgões, tudo, são minha família. Você tem que amar você mesmo, seu corpo. Você tem que amar seu corpo, entendeu? Por exemplo, ah, meu corpo é muito feio, eu não gosto assim. Ele fica bravo. O orgão fica revolução, fica pura. Saúde pura, sabe? Então, você tem que amar você. Vou pôr o coraçãozinho aqui. Vamos sentar então? Vamos sentar. Isso é bom. Porque o chão é frio, né? Intenção, o coração é melhor, né? Muito feliz. Intenção maravilhosa, né? Nosso corpo é muito complicado. Isso é bom. Isso é bom. Então tem que... Tem que como... Você tem muitos filhos, né? Assim, né? Então tem que... Tem que muito... Como falar? Educado, né? Educado, dar amor... É? Mesmo jeito que... Muitos filhos. Tem... Tem hierarquia? Oi? Hierarquia? O chefe? Sim. Sim. Nossa consciência. Nossa consciência. Nossa consciência, né? Sim. É. Você falou de consciências individuais, assim, né? É. Agora... Sim. Assim. É. 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 Apareceu um pouco? É. Quando é nervoso, você quer um corpo muito melhor, hein? Você faz assim melhor. Do que outro movimento. Porque... .. ... asembradas, a sua energia, desacela... Aqui fica calmo. A cabeça fica calma assim. Preciso fazer isso muito. Também tem vários tipos de fitoterápicos para a ansiedade no Brasil. Pode tomar, mas essa está na mão. Assim. Aqui. Aqui apertamos. Esse é conectado com o cérebro. Está doendo o meu cérebro. Outro lugar de perna também. Apertar. Reflexologia da cabeça, não é? É. Esse dedo de perna, um pouco pressa. Assim. E aqui, entre dois dedos tem um espaço. Cada espaço, quatro espaços, né? Um, dois, três, quatro. Ali aperta. Agora, usa aqui, né? Aqui. Agora, bater. Agora, aqui tem o osso, né? Um osso, que aperta. Abaixo do osso, aperta. Tá, subi. Subi. Tá, agora, redondo. Tornudelo. Tornudelo redondo. Tornudelo redondo. Já. Restica para atrás. Para frente. Tá, subi de tornudelo de novo. E aqui, em cima do tornozelo, uma palma em cima, aqui atrás do osso, atrás do osso, aperta lá, e aperta lá e você move essa perna em cima. Doendo? Doendo. É, tem que dor. O que é esse ponto? O que é esse ponto? Isso nutre IN do corpo. Quando a gente envelhece, perdemos IN. Apertar todos os dias, então. É, pode apertar só, ou aperta e move. Aperta e move. No ar, né? É, ardente, né? Para RIM, não. RIM também. Tá, subindo. É uma delícia. Subindo, tá, subindo. Apertando atrás do osso. Aqui. Joelho. E atrás do joelho. Aperta. Tá, essa meia, meia de coxa. Uma meia de coxa é muito importante para o coração. Aqui, você perde músculo no coxa perigoso para o coração. Tem que, aqui, tem que fortalecer. Coxa. Ok? Tá, outro lado. Pisa até brilho, né? Brilho, ok? Tá, do mesmo jeito. E, ponto, aperta. Tá, perna tudo aperta. Pelo, dois dedos. E, dedos de perna. Aperta. E, espaço. Tá, pressa. Pelo. Tchau, tá pra ter. Tá, apertando o osso, né? Subir. Até tornozio. Tchau, tá. Tchau, tá. o torno de gelo, para trás, estica, para frente, torno de gelo, subindo, apertar, e esse lugar de doutrin, pega e move a perna, não, não, assim, você usando o dedo, aperta aqui e move a sujeira, assim, vai, conseguiu? conseguiu, não é? e subindo, aperto subindo, ah, isso dói, peraí, e atras do joelho, a coxinha, e apertar, o perna, agora um pouco descansa, perna, Agora, inspira, segura e desce, pega esse dedo, segura e joga a volta. Respira, segura. Respira, segura. Esse ponto aqui, do que é esse aqui? Vem dos dois lados. Hoje a gente não apertei lá. Não, mas meu marido sempre apertava aqui. Essa é que se chama Chusani e é famoso para a longevidade. Geralmente ali faz muxa. O músculo parece que não dói muito, né? Se for apertar aqui. Também dói. Estômago, gente. Trinta e seis. Essa é outra técnica. Mas hoje eu não fiz. Ok? Outra vez fazemos lá. Até a frente. É perto. Se aprofundar, é perto. Não fica assim. É perto. É perto. É perto. É perto, é perto. Lombre é perto. e concentrando a barriga inferior com a inspiração e agora pega seu dedo e respira mesmo direito respira a barriga inferior concentrando só concentrando e descansa aqui tem uma cana muito importante essa aqui interior de interno de perna essa periga do rim tem que abrir essa cana como abrir a gente abre essa perna assim pega assim e respira pela barriga a energia vai enviar para lá assim e de novo fazemos de novo inspiração pela barriga e depois você pode estirar e a e e e e e e e Descansa. Tudo bem? Descansa a sua perna. Puxa. Alongamento, musculação. Os dois. Escort também é bom. Musculação. Assim, assim, assim. Agachamento. Agachamento. Esse aqui... Escort, né? Esse também é bom fazer para ter musculação. Um pouco largo do que ombro. Um pouco. E a perna não fica reta. Ele fica um pouco assim. Assim. Aí você pode fazer assim. Uma. Assim você pode fazer 21 vezes. Ou se você fazer... Não é melhor. Pode fazer assim. Assim. mais rápido. Mais baixo. Será que a gente consegue? Consegue? Faz um pouco. Faz um pouco. E as mãos? Para aprender técnicas, faz um pouco assim. Essa não é Qigong, ok? Você pode fazer? Sim. Vamos fazer. Essa... Bate... Bate joelho. Bate joelho, assim. 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 Ah... Muito cansado. Muito cansado. Muito cansado. Se você conseguir bem, então... Curto. Curto. Curto assim. É. 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 Aqui. O corpo já fica quente. Aqui fica... Quente. Depois... Tá louco. Eu uso já. Assim. Ok? Não, com caráter uso. Essa é um pouco mais fácil. Aqui está bem. Bom. Ok? Já. Vamos voltar... Voltamos para Qigong. Ah... É. É. Voltamos para Qigong. Esse é para fortalecer os joelhos? Kokusha. Hein? Kokusha. Kokusha. Tá. Porque fortalecer Kokusha... Aqui tem um monte de vaso. Quando você fortalece aqui, vaso desenvolve. Essa... Crescer vaso... Coração fica forte. Coração fica forte. Coração aqui está conectado. Sim. Por isso. Outro passo. É para o coração assim bombear o sangue. É. E outro... Outro... Importante é... Aqui. Aqui também é muito importante. Isso. Vamos fazer um pouco... Aqui também? Um pouco? Sim. Tá. Essa a gente a primeira vez fiz. Essa né? Ótimo. Essa é boa. Pode fazer 21 vezes. 3 vezes. 21 vezes. 3 vezes. Todo dia assim. Se você conseguir fazer bem. Pode... Um pouco... Um lado. Um pouco mais. Um pouco mais. É... Esse é chikong ou senza? É? Esse é chikong? Não, não. Esse é o chikong. Não, não. Só para fortalecer. Só para mostrar. Só para mostrar. Tem musculação. É. E aqui também. Equilíbrio também. Um pouco mais. Um pouco mais. Depois... Por ser melhorado isso... Pegar assim. Daí... Faça assim. Isso, dois... Isso aí mexe bastante, né? É, mexe aqui. Aham. Ah... Já vai mexer um pouquinho. Recomendo isso também, ok? Tchau. Chegou. Já estou me tremendo todo. Já fazia assim. A sarcastinha boa. Já pegam seu mão do chão... Inspira para subir, segura, olhe em cima. Inspira para subir, olhe em cima. Inspira para subir, olhe em cima. Inspira para subir, olhe em cima, olhe em cima. Coloque seu mal atrás da cabeça, subir sua perna reta, 45 graus. Coloque seu mal atrás da cabeça. Consegue? Coloque seu mal atrás da cabeça. 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 Aí a gente tinha que fazer mais vezes por semana isso. Pelo menos uma vez por semana. Então, sentamos? Sentamos. O que significa essa prática e energia para descer? A doença, a maior doença causa a energia subir. A energia ataca a cabeça, subir. Insomnia, ansiedade, óleo vermelho, ABC, taquicardia, tudo a energia subir. Problema. Então, essa é 45 graus e assim, assim, assim. A energia desce para lá. Entendi? Descer para o pé. Sai da cabeça e vai acabar. Isso. Bixiga caída, hemorroida, é quando desce muito para o propel, né? A sua energia é muito aqui, tem que fazer subir, né? É, essa aqui não é problema de descer, essa é deficiência. Deficiência. Deficiência é energia. Daí ele não conseguir manter. A contração. Que pega. Como falar isso? Segura, não conseguir segura. Porque é deficiência de chi, energia. Ele solta assim. De chi, não de... É, yin yang, não é? Chi. Chi. Então, agora, mao, pega o joelho, inspira, segura, redundo. Redunda o seu vértebra. E aí, outro lado. Tá, exala. Tá, inspira, segura. Outro lado. Exala. Inspira, segura. Um lado. Direto, esquerda. Injala. Inspira, segura. Direto. Injala. Quando faz, essa... Aqui, tem que ir reto. Inspira, segura. Reto aqui. Olha. Injala. Inspira, segura. Outro lado. Aqui tem o braço muito comprido, é difícil. Primeiro é reto. Injala. Falta a perna. Injala. Descansa um pouco. Mal assim. E... Fecha o olho. Imagina se o corpo é transparente. Imagina que você... não tem o corpo. 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 E escuta essa som de pásaro? 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 Amém. Agradecemos o estômago. Também está vibrando. Agradecemos o estômago. Agora colocamos o estômago. Agora olhamos o intestino delicado. Agora sim. Os dois sim. E siga. O intestino grosso. 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 Fazer assim, dedo direito, dedo grande direito, em cima, colocar no peito, em frente do peito. Todos ficaram juntos, todos os órgãos ficaram juntos. E também, todas as pessoas aqui, tudo ficou juntos. Como os seus órgãos ficaram juntos. E todos os seres vivos, humanos, animais, tudo ficou juntos. Colocar os meus amados no joelho, descansar um pouco. O que você achou hoje? Com certeza. Obrigado.